Olá, galera da internet! Eu sou o Daniel por resolver agora a questão 29 do primeiro exame de qualificação da UF de 2015 a pedido aí da Daniela. Bem, vamos ver aqui. Observe no gráfico a função logaritmo decimal definida por y igual a log de x. Obviamente, está aqui na base 10, ok? Então, tem esse gráfico aqui. Admita que no eixo x, 10 unidades correspondam a 1 centímetro e que no eixo y, a ordenada log de 1000 corresponde a 15 centímetros. A escala x por y, na qual os eixos foram construídos, equivale a... Bem, quando ele fala aqui x por y, nós vamos simplesmente dividir x por y. Porém, essa comparação não pode ser feita de qualquer maneira. Eu tenho que pegar 1 centímetro e ver quanto que corresponde em x e 1 centímetro quanto que corresponde em y. Aí, sim, eu vou poder comparar essas grandezas, porém, aqui na escala. Então, eu já sei que 1 centímetro em x corresponde a 10. Só que 1 centímetro em y, eu não sei ainda quanto corresponde. Mas eu sei que y é igual a log de x. E ele fala que log de 1000 corresponde a 15 centímetros. Quanto é que é log de 1000? Bem, log de 1000, não sei se todo mundo sabe que é 3, mas caso não saiba, é só fazer o seguinte. Pega esse 10, eleva a y, então 10 elevado a y, e iguala a 1000. O 1000 é o 10 elevado a 3, não é isso? Então, eu vou escrever logo, 10 elevado a 3. Pronto, o y tem que ser 3. Então, o y é igual a 3, que é igual ao log de 1000 na base 10. Significa o quê? Que esse 3 aí, em y, ele corresponde a 15 centímetros. Então, eu vou colocar aqui. O 3 em y, ele corresponde a 15 centímetros. Agora, eu vou dividir esses dois caras aqui, pois são grandezas diretamente proporcionais, vou dividir por 15. Porque eu quero encontrar esse 1 centímetro aqui. Se eu pegar 15 e dividir por 15, dá 1. Mas aí, eu tenho que fazer o mesmo com esse 3. 3 dividido por 15 é a mesma coisa que 1 quinto. Não é isso? Dividir aqui por 3, simplificando, e dividir aqui por 3, também simplificando. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Então, 1 centímetro vai corresponder em y a 1 quinto. Vou colocar agora esse 1 quinto aqui. Coloquei 1 quinto aqui. Teremos, então, divisão entre frações. Aqui é como se nós tivéssemos um 10 dividido por 1, e aqui o 1 dividido por 5. Vou fazer o quê? Vou repetir a de cima, que é 10 dividido por 1, e multiplicar pelo inverso da de baixo. Se eu tenho 1 quinto, o inverso dela vai ser 5 sobre 1. Então, vou multiplicar aqui por 5 sobre 1. E isso vai ser igual a 50 sobre 1, que é 50 por 1. Essa é a escala, 50 por 1. Então, um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, se isso aqui ajudou, curtam aí, divulguem o vídeo para ajudar o canal. E se inscrevam.